Bom, então eu vou começar mostrando onde veio, que foi nessa sacola. Ah, linda, né gente? Ah, e eu queria falar uma coisa, não teve tutorial essa semana porque eu viajei pra São Paulo, não tive tempo pra gravar o tutorial, mas tem um tutorial no YouTube da Caprich, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu estou ensinando uma maquiagem para o Halloween, então entrem lá pra vocês verem, eu espero que vocês gostem e possam usar também, tá? Então vamos começar, né? Veio tudo nessa sacolinha linda, linda, gente, eu adorei, tá? Eu achei a coisa mais fofa, olha que gracinha, ela é rosa, eu vou guardar, né gente, porque é lindo. Eu vou começar mostrando da coleção nova, que é da Caprich Vintage, tá? Então vamos lá, esse aqui é um kit de mini lápis, então ele vem quatro lápis aqui, dois com shimmer e outros dois sem nenhum shimmer. Então vem o azul, lindo gente esse azul, veio o roxinho, esse aqui tem shimmer, veio o preto, que também tem um pouquinho de shimmer e veio o rosinha. Esse é o rosinha, o azul, o preto e o roxinho, tá? Já tô com suorte, né, porque eu sou uma pessoa inteligente. Bom, aí veio também esse kit de labial, tá? Tem três cores maravilhosas, então veio este rosinha, que eu adorei, foi o que eu mais gostei. Essa cor é o rosa glamour. Veio esse aqui, que é o pink burlesque. Burlesque. Lindo. E veio esse laranja, que é o orange. Então eu fiz suorte do laranja, que é essa cor, que ele parece ser meio vermelho. E o rosa pink burlesque. Então são esses. Eu adorei, achei muito fofo, tá? Essa embalagem, esses gloss aqui são lindos, eles parecem batons. Então eu adorei. Daí veio também esse kit aqui, que é o kit carrossel, vem nessa embalagem. E você abre assim, ó. E vem três coisinhas. Vem uma máscara para os cílios, preta. Vem uma sombra cremosa, que é a cor tiny blue. Eu adorei essa cor de sombra. Ótima pra iluminar. E veio esse brilho labial, o Charme Coral. Lindo também, gente. Adorei tudo. Olha, tem muita coisa aqui que eu ainda não usei. Então fiquem ligadinhas no blog, que eu vou sempre estar fazendo resenhas. Vou fazer um tutorial especial da Capricho, pra vocês conhecerem os produtos. E vocês quiserem resenha de vídeo de alguns produtos, vocês me falam também, é só pedir. E veio essa máscara para cílios, colorida, que eu adorei. Que é roxa, gente. Eu não tenho máscara colorida roxa, só tenho azul. E eu adorei, eu achei muito fofo, ó. A embalagem, o pincelzinho, ele é assim. E ele é um roxo bem bonito. Tá? E esse aqui é a cor Lady Purp. Tá? Esse aqui. Uma coisa que eu achei bem bacana dessa coleção também, é que... Tem sombras cremosas que eu vou usar pra delinear. Porque eu não sou muito chegada em sombra cremosa, porque eu acho que acumula na pálpebra. Mas quando é pra usar pra delineador, eu adoro, tá? Então vieram três cores de sombras cremosas. Vieram essas três cores. Uma mais linda que a outra. Veio azul. Que eu já testei. Sim, passei, né? Vi a pigmentação. Veio essa grafite. Às vezes dá até pra usar como base de sombra, tá? E veio esse roxo que eu adorei, gente. Lindo, lindo. Tá? Pra terminar já, essa coleção, veio dois gloss, tá? Um gloss dessa coleção eu já dei pra minha prima. Então veio essa aqui, que é um nude. Não achei o nome, mas ele é um nude bem bonito. E a embalagem, né, é muito fofa. É assim. O outro que veio era um rosinha. Mas podem ficar tranquilas que os produtos que não estão aqui, que eu já dei, já dei de presente, sim. Vai estar lá no blog, tá? Então eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu recebi pra vocês saberem direitinho. Bom, acabou essa coleção. Agora eu vou pra coleção que é a Capricho Cores, né? Que é dessa embalagem aqui, vermelha e meio, sei lá, essa cor aqui, tá? Bom, pra começar eu vou mostrar esses três lápis, mini lápis, né, que vieram também. Veio um rosa. Rosa House. Aí veio esse preto, que é o preto Extreme. E veio o prata, que é o prata Rave. Tá? Então são essas três cores de lápis. Lindas. Eu adorei todas. Veio um apontador, que dá pra vocês usarem pra jumbo e pra lápis normal. E eu tava precisando de um apontador mesmo, então eu adorei. Ele é transparente, normal, bonitinho. Veio duas máscaras para cílios. Uma em color, que eu já dei, eu dei pra minha professora de balé, que ela tava precisando. E eu não uso máscara para cílios, então eu não queria deixar guardada, eu dei pra ela, tá? Veio aquela máscara, que depois eu ponho uma foto lá no blog pra vocês verem. E veio essa aqui, que é a preta, tá? É super bonitinha também. A embalagem tá em color é rosa. Acho que é rosa. E o aplicador é assim. Então eu não usei, tá, gente? Então, depois vai ter resenha. Agora eu vou mostrar pra vocês produtos para pele. Eu recebi três ambases, que de início eu achei que era só um tom de base, mas depois que eu olhei bem, era diferente, tá, gente? Então eu fui meio buba, né? Mas tudo bem. Bom, veio assim. A embalagem é assim. Veio a beige nude, a beige médio e a beige claro, tá? Então vieram três cores de base. Eu ainda não sei qual é a cor que eu vou usar, depois eu acho que eu vou sortear alguma que sobrar, não sei ainda o que eu vou fazer, tá? Então vieram três bases. Eram também três corretivos, mas um eu também dei pra minha prima, que ela tava precisando. E veio a cor beige nude, beige claro e beige médio. Eu acho que eu dei a beige médio pra ela, porque a gente achou que só tinha vindo dois corretivos, eu acho. Depois que eu olhei bem, aí o que eu vi que era três. Então ele é assim, ó. A única coisa que eu usei foi o corretivo e assim, eu não tenho uma opinião ainda formada sobre ele, mas eu, a princípio eu gostei, eu achei que ele fica bem sequinho na pele, tá? Então, depois vai ter também resenha dele, tá? Ainda pra pele, eu ganhei um blush em pó, blush pink, e é normal, ele vem transparente assim, em embalagem, aí você abre assim, vem um pincelzinho e o blush, mas eu não vou mostrar, porque tem que abrir e é pó, então vai virar aquela bagunça, né? Vem um pó facial anti-brilho, que é a mesma, é igualzinho a embalagem do blush, tá? E eu tava precisando muito, então foi bem legal eu ter ganho. Agora eu vou passar pras coisinhas de olhos. Vieram quatro sombras daquela... eu não sei como chama. É aquela sombrinha solta, sabe? Que é... tem a super brilho e a normal. Bom, vieram... que são aquelas super brilhos, tá? Super brilho. Então vieram as quatro. Veio a lilás, que é esse lilásinho lindo. Veio a prata, que é maravilhoso. Veio a rosa e veio o glitter, que esse glitter eu sempre quis ter ele e eu tava já quase comprando, porque eu adoro, mas eu ganhei, então nem precisei, né gente? Então vieram quatro. Agora pra finalizar, eu vou mostrar outros brilhos labiais. Eu já dei alguns brilhos, então acho que foram quatro ou cinco, não sei quantos que eu já dei, dei bastante até, porque tinha vindo muito brilho labial e eu não sou muito chegada, tá? Então, em brilho. Então eu dei, né? Porque eu não vou ficar guardando uma coisa que eu não vou usar. Bom, veio esse aqui, que é um vermelho bem bonito, que ele é de morango, tá? Ele é em rolon. Outro rolon que veio foi esse aqui, que é de cereja. Ele é transparente. Eu ainda não usei, provavelmente, colocar algumas coisas no sorteio, mas eu ainda não sei o que e também eu não vou falar, né gente? Quero deixar vocês curiosas. E logo, logo já vai ter outro sorteio, então aguardem, tá? E vocês vão pirar no sorteio que vai ter. Bom, aí veio desses aqui, dessa coleção aqui, ó. Vieram, ai, agora eu não lembro, porque eu dei, não sei qual que eu dei. Então, bom, eu vou mostrar as cores que tem aqui, tá? São essas três que sobraram pra mim, porque o resto eu dei. Foi esse aqui, que é o... Acho que é isso, eu não sei. Ele é transparente, ele deixa uns brilhos muito lindos. Veio esse aqui, que é o... Lilás Balada, que eu achei lindo, lindo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas no fundo dele, ele tem uns brilhinhos ruxos. E veio esse aqui, que é o... Rosado, tá? Bom, meninas, então foi isso. Eu gostaria de agradecer a Capricho, tá? Mais uma vez, pela oportunidade de eu ter participado. Por isso, né? Que foram bastante coisas lindas, lindas. E eu também, lógico, né? Gostaria de agradecer a todas vocês pelo apoio, por tudo. Porque se não fosse por vocês, eu não teria ganhado essa batalha, não é verdade, gente? Então, assim, vocês realizaram o sonho que eu queria muito, né? Então, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer a todo mundo. Eu sou e sempre serei eternamente grata a vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham matado a curiosidade também. Na foto tem bastante coisa, porque eu tinha acabado de receber os produtos. Pra quem não sabe, eu conheci a redação, conheci muita gente, tá? E foram super simpáticos comigo, então eu adorei. E na foto tinha bastante coisa, porque eu ainda não tinha dado pras pessoas as coisinhas que eu não ia usar. Então, por isso que sobrou isso. Mas bastante coisa, não é verdade, gente? Então é isso. Se vocês quiserem saber mais detalhes, mais alguma coisa, entrem no blog pra vocês verem a lista dos produtos que vieram. Tudo certinho, todos, tá? E é isso. Logo vocês vão ver mais novidades. Eu vou procurar fazer bastante vídeos usando esses produtos pra vocês verem a qualidade e tudo mais. E fiquem de olho no YouTube da Capricho, porque... Às vezes eu vou aparecer lá. Então, vai ter alguns tutoriais pra vocês também. E não se esqueçam de entrar nessa Make Halloween que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Quem gostou positiva, se inscreve no canal, comentem aqui embaixo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.